Música Queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos chegando no final do mês vocacional, mês de agosto, dentro do ano vocacional que estamos vivendo, o terceiro ano vocacional. E nesse final do mês de agosto, o último domingo de agosto, ou o quarto domingo de agosto, nós temos a vocação aos ministérios da comunidade. Ou seja, os cristãos leigos, que além de terem uma grande missão na sociedade, isso vamos contemplar no domingo de Cristo Rei, o dia do leigo, leiga, a presença do leigo no mundo, o leigo também tem um trabalho no interno da igreja. Aliás, é um pouco isso que no próximo mês de outubro, na questão do nosso sínodo dos bispos, sobre a sinodalidade da igreja, vai falar muito da importância do leigo e leiga, terem suas funções, seus trabalhos na comunidade, serviços e ministérios na comunidade. Isso no Brasil é muito comum, o leigo e leiga voluntário, que trabalha na catequese, como hoje também é o Dia Nacional do Catequista, e agora que o Catequista é o ministério, justamente todo o trabalho para poder organizar esse trabalho e essa ministerialidade, enfim, vemos os leigos e leigas também nos vários conselhos da paróquia, conselho de pastoral, conselho econômico-administrativo, os leigos e leigas também, vários movimentos pastorais, nas organizações, nas várias equipes paroquiais, ou seja, os vários ministérios da igreja do leigo e leiga. É contemplar essa vocação também do leigo que se responsabiliza, além da sua missão principal, que é essa presença cristã na sociedade, de poder também, dentro da própria igreja, exercer uma certa ministerialidade própria do cristão leigo. E, ao mesmo tempo, nós vemos dentro da vocação, do mês vocacional, o último domingo de agosto, e esse também coincide, que é o quarto domingo, é o Dia Nacional do Catequista, o nosso abraço aos catequistas, aqueles que levam adiante essa transmissão da fé às nossas crianças, jovens e adultos, e que faz um belo trabalho, e aqui agora está sendo organizado em todas as dioceses, justamente isso, ou seja, o ministério de catequista, tanto com os antigos, com os novos também. Depois, queríssimos, amigos e irmãos, além disso, no próximo dia 1º de setembro, finalzinho de agosto, estamos chegando no dia de agosto, na próxima sexta-feira, nós vamos celebrar o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. O Papa Francisco aceitou e instituiu também na Igreja Católica um trabalho na questão ecológica que vem das igrejas orientais e ortodoxas, de modo especial. Começando no 1º de setembro, o tempo da criação vai ter o dia 4 de outubro, de São Francisco de Assis. Portanto, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, ou chamado Cura do Criado, como é chamado, e vai abrir esse tempo para chegarmos até esse tempo da criação que coincide e que culmina com a data de São Francisco de Assis. O Papa vai lembrar disso justamente aqui na sua fala, na sua mensagem para esse dia. Este ano, diz o Papa, o encerramento do tempo da criação na festa de São Francisco, a 4 de outubro, coincidirá com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios, que são alimentados por mil ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal, iniciado em outubro de 2021, convida a todos os componentes, a nível pessoal e comunitário, a convergirem no majestoso rio de reflexão e de renovação. Todo o povo de Deus está envolvido num abrangente caminho de diálogo sinodal e conversão. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse mês vocacional que chega ao final, com o Dia Nacional do Catequista, e a vocação aos vários ministérios e serviços na igreja, também nós olhamos para setembro, que vai começar, que é justamente o mês da Bíblia também, com o tempo da criação, iniciando com o Dia Nacional do Cuidado da Criação, da Cura do Criado. Tantos aspectos que vão nos ajudando a ver as consequências da nossa vida cristã, do nosso chamado a ser cristão, se querêssemos amigos e irmãos. Nesse final de semana, nós celebramos o vigésimo primeiro domingo do tempo comum. E a palavra de Deus do Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala primeiro sobre a própria identidade, em quem nós cremos, quem é Jesus. O famoso texto de Mateus, Mateus 13, que Cristo pergunta junto às nascentes do Rio Jordão, Cesaré de Filipe, Quem dizem os homens que é o Filho do homem? E depois pergunto em vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde em nome de todos nós, em nome da igreja, profecendo a fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe dá então o poder das chaves. Ou seja, não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pois se eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construí a minha igreja. E o poder do inferno que eu poderá vencê-lo, e te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Esse texto, meus irmãos e irmãs, já é preconizado pela leitura primeira desse domingo, 21º domingo, do profeta Isaías. Ou seja, o Senhor diz, assobe no administrador do palácio. Eu te vou destituir do poço que ocupa-se e demitir-te do teu cargo. Chamarei meu céu. Ele é assim, filho de Eusias, e vestirei com a tua túnica e colocarei a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Eu farei levar nos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. E te fixá-lo como estaca no lugar seguro. E aí ele terá o trono na casa do seu pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, dá, no Antigo Testamento, fala dessa chave da casa de Davi e fala no Evangelho que dá a Pedro essa missão de dar a chave do reino dos céus. Para isso, meus irmãos e irmãs, Pedro confessou que Jesus Cristo é a filha de Deus, o Messias. Ou seja, crendo que Jesus Cristo é o Messias, Pedro tem essa missão de poder fazer com que as pessoas possam ser confirmadas quanto mais virem a fé em Jesus Cristo, o Salvador, Jesus o Messias. Portanto, é a grande missão de Pedro. Ele vai receber isso. Confirma, meus irmãos. Confirma, os teus irmãos. A missão de Pedro é confirmar os irmãos na fé, de poder viver a vida de fé na caminhada cristã para que possam, cada vez mais, ser testemunhas do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana, além de nos convidar a todos para professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, o Messias, e testemunharmos que nós criamos nele, do outro lado também, de ver a papel de Pedro, a missão de Pedro. Nesses tempos agora, tão complicados, em que são tantas contestações, tantas questões em relação à missão de Pedro, que sempre existiu. Nós vemos aí no passado como, digamos, os combateram justamente de figura do Papa. Ainda hoje combatem, hoje nós temos aí tantas situações também de pessoas que se colocam contrárias. Nós vemos que a missão daquilo que sucede a Pedro é confirmar os irmãos na fé, em crer em Jesus Cristo, o Messias, e tem a chave com ele do reino. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos viver também essa unidade com aquele que é visivelmente sinal da unidade. A leitura é clara isso, ou seja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Possamos, meus irmãos e irmãs, viver intensamente esse grande dom, essa grande graça, de podermos cada vez mais ter Pedro conosco. Isso é característica da igreja católica, ou seja, a presença de Pedro, o seu sucessor, que nos confirma na fé para que nós nunca nos afastemos de aceitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Maria, como Messias, como o Salvador da sociedade, do mundo, como aquele que é o próprio Deus conosco, o Filho de Deus que vem morar no meio de nós. E a grande missão de Pedro é confirmar os irmãos e dar essa chave do reino para abrir para todos nós ou então para que nós possamos, meus irmãos, mas ser soltos de nossos pecados, de nossos males. Portanto, versamos nossa comunhão, nossa unidade. Ao professarmos nossa fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Cristo, o Filho do Deus vivo, como fala Pedro na pergunta de Jesus quem. Sou eu para vocês, depois de ouvir todas as opiniões do mundo inteiro, as opiniões que fazem nas revistas, jornais, nos livros, tantas questões sobre Jesus Cristo, nós somos chamados a testemunhar em quem nós cremos. E ao testemunhar em quem nós cremos, nós somos chamados a estar unidos enquanto igreja em torno daquele que tem a missão de nos confirmar na fé, que é Pedro. Pedro hoje, caso o Papa Francisco, exibiu justamente essa grande missão para confirmar na fé os irmãos e irmãs. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse tempo que nós estamos começando hoje, do cuidado da criação, o tempo da criação, e ao mesmo tempo de nós tivermos essa necessidade que nós temos hoje de testemunhar em quem nós cremos e quem é Jesus Cristo para nós, passamos bem a nossa parte, cumpramos bem a nossa missão, podemos proclamar justamente que em Jesus Cristo está a nossa vida e que realmente não existe outro caminho que nos conduza ao Pai a não ser o Senhor. E ao mesmo tempo, queressemos irmãos e irmãs, a segunda leitura que continua a carta aos romanos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os teus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, a ele a glória para sempre. Nessa palavra poética, a gente dá para os romanos, em que fala dessa sabedoria da ciência de Deus, fala dos caminhos, dos juízos do Senhor, ou seja, quem foi o conselheiro ou conheceu o pensamento do Senhor, ou seja, tudo é dele, por ele e para ele. Essa, meus irmãos e irmãs, é a nossa caminhada. Não existe outro caminho que nos conduza ao Pai no seu Senhor Jesus. E nós cremos e aceitamos que ele realmente é o caminho que nos conduza ao Pai e não existe outro. no meio de tantas ideias que pululam aqui a colar, que falam de tantas situações às pessoas, à sociedade, à imprensa, tantas questões, nós somos chamados a testemunhar que nós cremos e anunciamos aquele que é a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados, somos chamados a proclamar justamente que em Jesus Cristo está a nossa vida, está a nossa esperança, está a certeza de uma vida nova para todos, ninguém conhece os caminhos de Deus a não ser ele que se revela a nós, ele que fala conosco aquilo que realmente ele deseja de nós, ele que nos mostra o caminho que é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra importante para esse final de semana que nós somos chamados a acolher, a deixar penetrar em nosso coração e em nossa vida, deixar-nos conduzir para cada vez mais ao fazer a experiência do Senhor, nós o testemunhamos nesse nosso mundo, opiniões diversas, contrárias, complexas, não faltam hoje, são muitas opiniões, são muitas ideias, mas cabe a nós testemunharmos realmente em quem nós queremos e em quem nós colocamos a nossa vida e toda a nossa esperança em que nós deixamos conduzir pelo Senhor. Peçamos a Deus que ao participarmos da missa nesse final de semana em nossa paróquia, em nossa capé, em nossa comunidade, nós também acolhamos e testemunhamos quando nos perguntarem quem é Jesus, testemunhar com a própria vida quem é Jesus para nós como filho de Deus, como verbo encarnado, como o filho do Deus vivo e que ao mesmo tempo deu a Pedro e seus sucessores a missão de confirmar os irmãos e irmãs na fé. Portanto, junto com a profissão de fé em Pedro, que nós continuemos também unidos enquanto pessoas unidas à igreja em torno daquele que recebeu a missão de Pedro, que é o Papa, para que nós unidos, no meio de tanta confusão de hoje, saibamos viver a nossa vida de fé com alegria, com o coração aberto e despojado. Meus irmãos, estamos chegando ao final do mês vocacional, ministérios e vida da igreja, dia nacional do catequista e há uma parábola que nos fala dessa comunhão entre nós, comunhão com Pedro, aquele que sucede a Pedro e ao mesmo tempo testemunhar Jesus Cristo como filho de Deus, o verbo de Deus, que és o Messias, filho do Deus vivo nesse nosso mundo. Uma boa celebração e um bom domingo a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Sous-titrage Strategic